Oi minha gente, vamos dar um passeio hoje pelo bairro do Chino Acabei de chegar e vou mostrar pra vocês tudo o que aconteceu até eu chegar aqui Então, a primeira coisa eu peguei o retrô, né? E fui direto pra uma estação de trem, uma estação de trem muito linda, antiga Ela acabou acho que de ser reformada há pouco tempo, ela tem mais de 100 anos E eu achei a coisa mais linda Tinha essa pessoa aqui que tava tocando o piano, que eu paguei pra ver Mas eu acho que ele tava só aprendendo Muito legal você ver a arte assim no meio da rua, é uma delícia E aí essa estação de trem, parece aquelas estações de filme Ai, muito lindo isso, gente Que viagem maravilhosa, você tem que vir conhecer Buenos Aires Olha esse relógio lindo, perfeito, maravilhoso E aí eu continuei, né? Na minha saga pra chegar no bairro Chino Do metrô a gente se integra direto com o trem E olha esse trem lindo, muito legal, muito confortável Poucas pessoas e a gente curte a vista de Buenos Aires Essa que é a parte mais legal Que você pode passear, conhecer a cidade de trem E olha que interessante, aqui eles colocam a bicicleta Tem um lugar específico pra você pendurar a sua bicicleta Você que é saudável, você que gosta de caminhar Eu finalmente cheguei no bairro Chino A gente já sai da estação dentro do bairro Chino A estação de trem liga direto com o bairro Chino E uma parada pra fazer um pimp E uma parada pra fazer um pimp